Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos apresentar pra vocês a musicalização Fui Morar numa Casinha Vem com a gente! Cante com a gente! Fui Morar numa Casinha Infestada De cubim, pim, pim Saí de lá, lá, lá Uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui Morar numa Casinha Infestada De florzinha Saí de lá, lá, lá Uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui Morar numa Casinha Infestada Te mostrei vinho Saí de lá, lá, lá Uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui Morar numa Casinha Infestada De cubim, pim, pim, pim Saí de lá, lá, lá Uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui Morar numa Casinha Infestada Infestada De florzinha Saí de lá, lá, lá Uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui Morar numa Casinha Infestada De moçadinho Saí de lá, lá, lá Uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Olá galerinha Espero que vocês tenham gostado Aproveita pra curtir nossa página Deixe o seu comentário Tchau Tchau